Em Campinas, Guarani, Corinthians, Clóvis faz a jogada E Tiba completa, Guarani 1 a 0 Agora Tiba é derrubado na área, penalti Jalminha bate e faz, Guarani 2, Corinthians 0 Jalminha faz o passe Clóvis entra na área e marca um golaço, 3 a 0 Guarani Não acabou não hein, Clóvis ganha de Gralac E bate na saída de Ronaldo, acompanhe Que barbada hein, final Guarani 4, Corinthians 0